Misha Leandrade Misha Leandrade Misha Leandrade Misha Leandrade Misha Leandrade Ela chega parando o baile, pensando uma vibe Dona da revoada no baile lá em brasa Cara de santinha, bruta na sentada Joga essa raba, vai! Sem sentimento me ganhar Tanta malícia nesse olhar Mesmo de longe me toca Me para, não para Gosta de tocar o terror Fuzoei e bololo Hoje eu vou virar o litro Gosta de tocar o terror Fuzoei e bololo Hoje eu vou virar o litro Gosta de tocar o terror Fuzoei e bololo Hoje eu vou virar o litro Gosta de tocar o terror, fuso em balão Hoje eu vou virar o litro Bicha de Andrade Bicha de Andrade Bicha de Andrade Michelle Andrade Priscila Sena Tá seguindo a vida, mas o teu coração não quis te acompanhar Tá tentando de tudo pra pôr alguém no meu lugar E você tá aí, vendei feliz Procurando em outro alguém o que só tem aquilo Se continuar desse jeito, vou te dar uma notícia ruim Você vai ficar sem ela e não vai voltar pra mim Tá machucando ela, tá se machucando Pra tentar chamar a minha atenção Mais uma tentativa frustrada do seu coração Tá machucando ela, tá se machucando Pra tentar chamar a minha atenção Mais uma tentativa frustrada do seu coração Sou fã de voz Tá machucando ela, tá se machucando Pra tentar chamar a minha atenção Mais uma tentativa frustrada do seu coração Tá machucando ela, tá machucando ela Mais uma tentativa frustrada do seu coração Mais uma tentativa frustrada do seu coração Tá machucando ela, tá machucando ela Mais uma tentativa frustrada do seu coração Você vai sentir ressaca de saudade E pode ir beber Vai beber Cachaça com separação não bate Cê vai sentir ressaca de saudade Cê vai sentir ressaca de saudade A ressaca de saudade A ressaca de saudade E pode ir beber E pode ir beber Vai beber Vai beber Vandade 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 de mudar Pra já abençoar Cê vai sentir ressaca de saudade Dua ventando Tua ventando com a proposta bem louca Imaginei já deu agua na boca Bem logo na hora que eu tô vulnerável As duas da manhã sob efeito do álcool Golpe baixo, que rasteira Caí de novo na mesma besteira Eu vou sabendo que vou me dar mal Baby, você não vale o real Mas na cama tu é sensacional Puta que pariu, teu love é surreal Eu vou sabendo que vou me dar mal Baby, você não vale o real Mas na cama tu é sensacional Puta que pariu, teu love é surreal Surreal Joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima e diz Michel Andrade, Michel Andrade Lá vem tu com a proposta bem louca Imaginei, já deu água na boca Bem logo na hora que eu tô vulnerável As duas da manhã sob efeito do álcool Golpe baixo, que rasteira Caí de novo na mesma besteira Eu vou sabendo que vou me dar mal Baby, você não vale o real Mas na cama tu é sensacional Puta que pariu, teu love é surreal Eu vou sabendo que vou me dar mal Baby, você não vale o real Mas na cama tu é sensacional Puta que pariu, teu love é surreal A mãozinha lá em cima, pra lá, pra cá Michel Andrade, Michel Andrade Michel Andrade Tu mexe comigo e isso eu assumo Na cama a gente vai pra outro mundo Baby, tu viaja enquanto eu sinto com vontade Eu já não sei se é sonho ou realidade Me olha de ladinho Tu geme, eu suspiro Tô quase lá, mas eu não vou parar Não para, não para, bebê Mostra o que tu sabe Não para, não para, bebê Rebolo na maldade Não para, não para, bebê Mostra o que tu sabe Não para, não para, bebê Rebolo na maldade Tu mexe comigo e isso eu assumo Na cama a gente vai pra outro mundo Baby, tu viaja enquanto eu sinto com vontade Eu já nem sei se é sonho ou realidade Me olha de ladinho Tu geme, eu suspiro Tô quase lá, mas eu não vou parar Não para, não para, bebê Mostra o que tu sabe Não para, não para, bebê Rebolo na maldade Não para, não para, bebê Mostra o que tu sabe Não para, não para, bebê Rebolo na maldade Não para, não para, bebê Mostra o que tu sabe Não para, não para, bebê Rebolo na maldade Rebolo na maldade Já são onze e pouco e o meu celular ainda não tocou Acho que você não bebeu o suficiente pra vir procurar seu ex-amor Tô torcendo pra você ligar E se ligar eu vou te atender E se eu atender já sei onde vai dar A gente se usa eu vou me arrepender O que é, o que é que quando toma umas me liga atrás de prazer Você, 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 você E quem é que se joga no copo e depois sai dizendo que se arrependeu Sou eu Sou eu Sou eu Eu tô torcendo pra você não ligar E se ligar eu vou te atender E se eu atender já sei onde vai dar A gente se usa eu vou me arrepender O que é, o que é, o que é que quando toma umas me liga atrás de prazer Você, 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 você E quem é que se joga no copo e depois sai dizendo que se arrependeu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O que é, o que é que quando toma umas me liga atrás de prazer Você, você E quem é que quando toma umas me liga atrás de prazer E quem é que se joga no copo e depois sai dizendo que se arrependeu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Com certeza sou eu Faleu Falei, chalei, chalei, chalei Falei outra vez Falei, chalei, chalei, chalei Experim essa mulher viu Faz barulho ali pra eu Cariço Matem Valeu Você tá doido amigo Falei Falei, chalei, chalei, chalei Eu não sei o que fiz Pra merecer tudo isso Eu te botei no céu Você me jogou no precipício Quando eu falava eu te amo Você só dizia também Você tem tempo pra tudo Mas se for pra gente Não tem só eu que demorei Pra perceber Tu nunca me amou 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 Eu não sei o que fiz Pra merecer tudo isso Eu te botei no céu Você me jogou no precipício Quando eu falava eu te amo Você só dizia também Você tem tempo pra tudo Mas se for pra gente Não tem só eu que demorei Pra perceber Tu nunca me amou Tu nunca me amou Tu nunca me amou Tu nunca me amou Oh, 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 oh Nunca me amou Michelle Andrade Michelle Andrade Tu nunca me amou 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 Tomar essas coisas, preguiçar de conhecer novas pessoas Por isso e por motivo de saudade, acordo todo dia na sua cama sem roupa E a gente só faz, coisas que gente da nossa idade faz Tipo fazer amor com ex, normal demais Comendo prato que cuspeu, normal demais E a gente só faz, coisas que gente da nossa idade faz Tipo fazer amor com ex, normal demais Comendo prato que cuspeu, normal demais A gente só faz, coisas que gente da nossa idade faz Tipo fazer amor com ex, normal demais Comendo prato que cuspeu, isso é normal demais O que cuspeu, normal demais O que você sente Não tá vendo que o seu ego Tá te deixando doente Eu sei que essas indiretas São diretamente pra me atingir Me atingir Eu sei que por trás desse personagem superado Tem um protagonista infeliz Se superar fosse tão fácil Os bares da cidade não estavam lotados Tu ainda me ama, não tem pra onde correr Eu sou problema que tu não vai resolver Sou a lembrança que tu se esforça Mas não consegue esquecer Tu ainda me ama, não tem pra onde correr Eu sou problema que tu não vai resolver Sou a lembrança que tu se esforça Mas não consegue esquecer Eu sei que essas indiretas são diretamente pra me atingir, me atingir Eu sei que por trás desse personagem superado tem um protagonista infeliz Se superar fosse tão fácil, os bares da cidade não estavam lotados Tu ainda me ama, não tem pra onde correr Eu sou problema que tu não vai resolver Sou a lembrança que tu se esforça, mas não consegue esquecer Tu ainda me ama, não tem pra onde correr Eu sou problema que tu não vai resolver Sou a lembrança que tu se esforça, mas não consegue esquecer Sou o problema que tu não vai resolver Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o Jair Andrade canta aí O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero Vou continuar te amando E não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto sobren bath em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tira você de mim O nosso amor, todos querem pôr o fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem pôr o fim Querem nos afastar e tira você de mim Eu amo você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você Pode ter certeza, sem você eu não sou nada Você sempre será o meu eterno namorado E ninguém faz ideia do quanto eu te quero Do quanto eu amo você Eu sou o retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado Você é minha vida, do início ao fim E é tudo pra mim O nosso amor, todos querem pôr o fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem pôr o fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Michele Andrade Michele Andrade Liga o flash do celular que a farra vai começar Copo pra cima, bora virotar Dá um gritinho aê quem vai até amanhecer Com a dona da farra, botando pra moer Michele Andrade, Michele Andrade Michelle Andrade Liga o flash do celular que a farra vai começar Copo pra cima, bora virotar Dá um gritinho aê quem vai começar Dá um gritinho aê quem vai até amanhecer Com a dona da farra, botando pra moer Michelle Andrade Michelle Andrade Michele Andrade Michele Andrade Se eu soubesse que ia ser assim Teria evitado o primeiro contato Teria evitado o primeiro contato O primeiro beijo, o primeiro abraço Como um chiclete tu brudou na minha cabeça Me viciou, agora quer que eu te esqueça Até parece que vou conseguir Eu já rodei, rodei, olha eu de novo aqui E eu que lutei, pra esquecer essa boquinha com sabor de tutti-frutti Eu que lutei, pra esquecer o jeito gostosinho que tu me ilude Eu que lutei, pra esquecer essa boquinha com sabor de tutti-frutti Eu que lutei, pra esquecer o jeito gostosinho que tu me ilude Se eu soubesse que ia ser assim Teria evitado o primeiro contato O primeiro beijo, o primeiro abraço Como o chiclete tu grudou na minha cabeça Me viciou e agora quer que eu te esqueça Até parece que vou conseguir Eu já rodei, rodei Olha eu de novo aqui E eu que lute Pra esquecer essa boquinha com sabor de tutti e frutti Eu que lute Pra esquecer o jeito gostosinho que tu me ilude Eu que lute Pra esquecer essa boquinha com sabor de tutti e frutti Eu que lute Pra esquecer o jeito gostosinho que tu me ilude Michelle Andrade Michelle Andrade Michelle Andrade Vai! Vem, 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 vem Michelle Andrade É o grego Balança ou lança duas tragadas no pote, fumaça pro ar Um combo de red, desce uns drink colorido pra ela se soltar Marra de bandida, olha de meduda que te faz paralisar Ela é sete, junta com sete, amiga louca e faz malandro apaixonar A bebê tá na maldade, querendo putaria e sem demonstrar cansaço vai sentando por cima Vai amor, já tá sentando por cima Bota amor, bota tudo em casa A bebê tá na maldade, querendo putaria e sem demonstrar cansaço vai sentando por cima Vai amor, bota amor, bota tudo em casa Bota amor, bota tudo em casa Michelle Andrade É o grego Balança ou lança duas tragadas no pote, fumaça pro ar Um combo de red, desce um drink colorido pra ela se soltar Marra de bandida, olha de meduda que te faz paralisar Ela é sete, junta com sete, amiga louca faz malandro sem babar A bebê tá na maldade, querendo putaria e sem demonstrar cansaço vai sentando por cima E vem sentando por cima A bebê tá na maldade, querendo putaria e sem demonstrar cansaço vai sentando por cima Vai amor, já tá todo meu favor Bota amor, bota tudo em casa A bebê tá na maldade, querendo putaria e sem demonstrar cansaço vem sentando por cima Vai amor, já tá todo meu favor Bota amor, bota tudo em casa Deixa eu lembrar de É o mesmo Balança, lança, duas traga Dá pó de fumaça pro ar O combo de rest Desce uns drinks coloridos Pra ela se soltar Apontou? Preparou? Fui! Me chamou Vai, aumenta o som Oi, chama ela Oi, chama ela Que ela vem Oi, chama ela Oi, chama ela Que ela vem Oi, chama ela Oi, chama ela Que ela vem Oi, chama ela Oi, chama ela Vai! Ela vem pronta, preparada Ela manda na revoada Ela é moída, o grande Ela tem o dom Don 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 Chama ela que ela vem Chama ela Chama ela que ela vem Chama ela, chama ela Chama ela que ela vem Chama ela, chama ela Chama ela Ela vem? Apontou? Preparou? Inche no Brasil Chama ela Chama ela Chama ela que ela vem Chama ela Chama ela que ela vem Chama ela Chama ela que ela vem Chama ela Chama ela Ela vem pronta preparada, ela manda na revoada Ela é moída ou grande e ela tem o dom Aumenta o som Aumentou? Olha o revés Vai aumentar o seu chão Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela, chama ela, chama ela que ela vem Chama ela, chama ela, chama ela que ela vem Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero, vou continuar te amando E não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não presto, só vendendo em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Pode ter certeza, sem você eu não sou nada Você sempre será o meu eterno namorado E ninguém faz ideia do quanto eu te quero Do quanto eu amo você Eu sou o retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado Você é minha vida Você é minha vida Do início ao fim E é tudo pra mim O nosso amor E todos querem por um fim Por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Oh, 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 oh Michelle Andrade Eu fui burra de não enxergar que a gente nunca ia ter um futuro Mas o amor é cego, surdo e mudo Se você não queria era só avisar Não precisava brincar, me iludir, me humilhar E agora que acabou, você quer voltar Oh, 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 oh Você não deu valor ao meu amor Quando te amei brincou, no meu coração pisou Você não deu valor ao meu amor Eu fui foda pra carai e tu só vacilou Você não deu valor ao meu amor Quando te amei brincou, no meu coração pisou Você não deu valor ao meu amor Eu fui foda pra carai e tu só vacilou Oh, 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 oh Michelle Andrade Michelle Andrade Vem, vem Se você não queria era só achar Não precisava brincar, me iludir, me humilhar E agora que acabou, você quer voltar Você não deu valor ao meu amor Quando te amei brincou, no meu coração pisou Você não deu valor ao meu amor Eu fui foda pra carai e tu só vacilou Você não deu valor ao meu amor Quando te amei brincou, no meu coração pisou Você não deu valor ao meu amor Eu fui foda pra carai e tu só vacilou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Michelle Andrade Michelle Andrade Baby, não vai embora não Michel Andrade, agora fez tudo sentido quando eu te amava de coração Porque coração só sabe bater, não sabia que pra te amar eu tinha que sofrer Enche essa bota, desarruma a mala, aceita o seu jeito torto de me amar Por favor, não vá, baby, não vá, ainda tem amor aqui Baby, não vá, desaprendi a viver sem ti Baby, não vá, ainda tem amor aqui Baby, não vá, desaprendi a viver sem ti Baby, não vá, não vá embora não amor Baby, Michel Andrade, agora fez tudo sentido quando eu te amava de coração Porque coração só sabe bater, não sabia que pra te amar eu tinha que sofrer Enche essa bota, desarruma a mala, aceita o seu jeito torto de me amar Por favor, não vá, por favor, não vá, baby, não vá, ainda tem amor aqui Baby, não vá, desaprendi a viver sem ti Baby, não vá, ainda tem amor aqui Baby, não vá, desaprendi a viver sem ti Baby, não vá, ainda tem amor aqui Baby, não vá, desaprendi a viver sem ti Baby, não vá, ainda tem amor aqui Baby, não vá, desaprendi a viver sem ti Não vá embora não, baby Fica comigo Michelle Andrade Michelle Andrade Michelle Andrade Tô com vontade de te ver Moreno, cadê você? Tu sumiu, nem me deu tchau Tô mal, tô mal Minha vestida e se a doida é essa do teu corpo Só de lembrar do beijo eu me arrepio toda Lentagem é preta, deixa menos ansiosa Isso é muito louco Vontade do toque do beijo no teu corpinho nu O remédio pra minha saudade é uma dose de tu Vontade do toque do beijo no teu corpinho nu O remédio pra minha saudade é uma dose de tu Moreno, cadê você? Moreno, cadê você? Moreno, cadê você? Vem, vem Tô com vontade de te ver Moreno, cadê você? Tu sumiu, nem me deu tchau Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Que a vestida e se a doida é essa do teu corpo Só de lembrar do beijo eu me arrepio toda Lentagem é preta, deixa menos ansiosa Isso é muito louco Vontade do toque do beijo no teu corpinho nu O remédio pra minha saudade é uma dose de tu Vontade do toque do beijo no teu corpinho nu O remédio pra minha saudade é uma dose de tu Michelle Andrade Eu só quis dormir no teu corpinho nu Eu só quis dormir no teu corpinho nu Fim, eu só quis dormir no teu corpinho nu O que que eu faço pra mudar Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nossa garganta Pensei você ao me pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse fio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse fio Não me deixe sozinha mais Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nossa garganta Pensei você ao me pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo o amor Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse fio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse fio Salva-me do vazio Salva-me desse fio Vem depressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me desse fio Vem depressa, vem me 행복a Salva-me desse fio Vem depressa, vem me salvar Não me deixe sozinha mais Não tem dó de mim E nem consideração pelo que fiz Por ti Ah, se você sentisse a dor Que eu tô sentindo aqui, amor Seria diferente Eu não estaria nesse bar Com a pergunta que não quer calar Onde é que eu tava com a cabeça Quando acreditei em tu Amar alguém como você Pede pra tomar Onde é que eu tava com a cabeça Quando acreditei em tu Amar alguém como você Pede pra tomar Onde é que eu tô com a cabeça Aonde é que eu tô com a cabeça Aonde é que eu tô com a cabeça Onde é que eu tô com a cabeça Quando acreditei em tu Amar alguém como você Pede pra tomar Onde é que eu tô com a cabeça Quando acreditei em tu Amar alguém como você Pede pra tomar Onde é que eu tô com a cabeça 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 Obrigado.